Meu Deus, eu oro agora por estas pessoas que estão colocando nomes de entes queridos nesta oração. Você que tem alguém que você ama, você que quer o bem de uma pessoa a qual você conhece, você que é mãe, você que é pai, você que tem alguém que precisa muito de uma oração, que está enfermo, que está doente, que precisa de um milagre. Agora, eu entro em concordância com a oração deste homem e desta mulher. Senhor, o Senhor pode ir além da medicina. O Senhor pode tocar onde homem nenhum pode tocar, meu Deus. O que é esta enfermidade que está agindo na vida deste homem e desta mulher que está sendo orada agora? O que é, meu Deus, esta doença diante do teu nome, Senhor Jesus? Ela não é nada. Doença, em nome de Jesus, saia da vida deste homem, da vida desta mulher. Meu Deus, o que é este vício diante do teu nome, Senhor Jesus? Não é nada. Em nome de Jesus, vício, não importa de qual área você é, se é das drogas, se é do álcool, se é da pornografia, se é da jogatina. Você não é maior do que o nome de Jesus. Então, pela autoridade do nome de Jesus, saia da vida deste homem, saia da vida desta mulher agora. Meu Deus, o que é esta cadeia? O que é, meu Deus, esta prisão diante do teu nome, Senhor? Não é nada. Pai, que em nome de Jesus, cadeados, venha se abrir agora. Aquilo que estava trancado, venha ser aberto agora. Pois eu venho em nome de Jesus, junto com a fé desta pessoa que está orando. Meu Deus, o que é esta situação financeira diante do teu nome, Pai? Não é nada. O que é este obstáculo? O que é este gigante? O que é esta dívida? O que é estes papéis, meu Deus, diante do teu nome, Senhor Jesus? Não é nada. Em nome de Jesus, situação financeira negativa. Você é anulada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, o que é este inimigo? O que é este espírito maligno que está agindo diante do teu nome? Não importa o quanto eles são. Não importa a quantidade e a força que eles têm. Não importa qual a área que eles estão agindo. Nada disso importa. Porque eu e essa pessoa que está orando comigo agora, nós vamos diante deste inimigo, diante dessa opressão, diante dessa depressão, diante deste banimento, diante desta ansiedade, diante dessa tristeza. Nós vamos com a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito maligno, que está operando na vida destas pessoas que estão orando aqui agora. Caia por terra. Seja expulso agora. Agora, nós te damos uma ordem. Saia da vida destas pessoas. Saia da vida deste homem, desta mulher. Pois nós estamos diante do nome de Jesus. Meu Deus, eu creio que milagres aconteceram. Eu creio, meu Pai, que pessoas foram tocadas. Meu Pai, só dessa pessoa está colocando o nome de alguém querido aqui. E crendo, meu Deus, no teu santo nome. Eu sei que o milagre já aconteceu. Não importa qual área, não importa qual situação é. Eu sei que o nome de Jesus está acima de todo nome. E que em nome de Jesus, o milagre ao qual essa pessoa veio buscar, ela recebeu.